Novena ao Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia, quinta-feira, solenidade do Corpo de Deus. Exulta e louva, morada de Sião, porque o Grande, o Santo de Israel, está no meio de ti. Para celebrarmos com fruto a solenidade do Corpo de Deus, conformemo-nos ao Espírito da Igreja, que com a instituição da festa de hoje, quis tributar a seu Divino Esposo um tríplice preito. Primeiro, um preito de veneração, em compensação das humilhações a que se sujeitou por nós. Segundo, um preito de gratidão, pelo dom tão grande da Santíssima Eucaristia. Terceiro, um tributo de reparação, para desagravá-lo das injúrias que continuamente recebe neste divino sacramento. Consideremos os elevados fins que a nossa Mãe, a Santa Igreja, teve em mira pela instituição da festa do Santíssimo Sacramento com oitava solene. Com todo esse esplendor de missas, procissões e outros exercícios piedosos, ela quer tributar a seu Divino Esposo um tríplice preito de veneração, de gratidão e de reparação. Um preito de veneração, para compensar-lhe de algum modo o estado de aniquilamento e humilhação a que se quis sujeitar e ainda se sujeita continuamente para ficar conosco sobre os altares, onde, na palavra de São Bernardo, esconde a sua divindade, esconde também a sua humanidade, só deixando ver as aparências de pão, para assim patentear a ternura do amor que nos tem. Quis a Igreja também tributar a Jesus Cristo um preito de gratidão por um dom tão grande no qual fez o supremo esforço de seu amor para com os homens. O Esposo, diz São Pedro de Alcântara, para consolar a sua esposa durante a sua longa ausência, quis dar-lhe uma companhia e instituiu este sacramento, no qual reside em pessoa. Era a melhor prova que lhe podia dar do seu amor. Justo, pois, era que a Igreja excitasse os fiéis, seus filhos, por uma solenidade especial a agradecerem a Jesus na sua amorosa presença e a venerarem com afetos de gratidão. Finalmente, com a festa de hoje, a Igreja quer tributar a Jesus um preito de reparação a fim de o desagravar de tantas ofensas que ele recebe continuamente neste divino sacramento. A Igreja vê que a maior parte dos homens recusa adorá-lo e reconhecê-lo pelo que é neste adorável mistério. Sabe que mais de uma vez estes mesmos homens chegaram a calcar aos pés as hóstias consagradas, a lançarem-nas ao lodo, à água ou às chamas. O que mais a aflige é ver que também a maior parte dos que creem na Eucaristia, em vez de repararem tantos ultrajes por testemunhos de respeito e piedade, vem aumentar a dor de Jesus, pelas suas irreverências nas igrejas, ou deixam-nos só sobre o altar, desprovido por vezes de lâmpada e dos ornamentos mais indispensáveis. Ó, que negra ingratidão! Meu irmão, procura conformar-te ao Espírito da Igreja e tributa a Jesus o tríplice preito de veneração, de gratidão e de reparação, assistindo com fé às missas e outros exercícios piedosos, aproximando-te da Santa Comunhão e visitando-o nestes dias com mais frequência. Senhor meu Jesus Cristo, que por amor dos homens ficais dia e noite no sacramento do altar, onde, cheio todo de misericórdia e bondade, chamais e acolheis todos os que vos vêm visitar, eu creio que estáis presente neste sacramento. Desde o abismo de meu nada, vos adoro e graças vos dou por todos os benefícios que me tem desfeito, especialmente porque vos destes a mim neste sacramento, me concedestes por advogada a vossa mãe, a Santíssima Virgem Maria, e me chamastes a vos visitar nesta igreja. Saúdo hoje o vosso coração amantíssimo e quero saudá-lo por três fins. Primeiro, em reconhecimento deste grande dom. Segundo, em reparação de todos os outrages que dos vossos inimigos têm desrecebido neste sacramento. Terceiro, na intenção de vos adorar por esta visita em todos os lugares do mundo, onde sois menos reverenciado e mais abandonado neste sacramento. Amo-vos, meu Jesus, de todo o meu coração. Pesa-me de ter, no passado, desagradado tantas vezes vossa bondade infinita. Proponho, com o socorro de vossa graça, não vos ofender mais no futuro. E nesta hora, miserável como sou, me consagro todo a vós. Eu vos dou e sacrifico minha vontade, meus afetos, meus desejos e todos os meus interesses. Doravante, fazei de mim e de tudo que é meu o que for de vosso agrado. Somente peço e quero o vosso santo amor, a perseverança final e a graça de cumprir perfeitamente a vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, principalmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e de Maria Santíssima. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Enfim, amadíssimo Salvador meu, uno os meus afetos aos afetos do vosso coração amantíssimo e assim unidos ofereço-os a vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome que por vosso amor se digne de os aceitar e atender. Terminamos o segundo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.